Pois é, a tendência é o marasmo, vontade só de não fazer nada, nada mesmo, tudo fica sem graça. Seriam esses alguns dos sintomas da depressão? E nesse momento reagir sem ajuda se torna muito complicado. Ainda mais reagir adotando para si uma atividade física, uma aliada à saúde e ao bem-estar. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da PAM a fisioterapeuta Cristiana Carvalho Siqueira e o psiquiatra Fernando Fernandes, pesquisadores do Laboratório de Neurociências e do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela presença, boa tarde Cristiana, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde caros ouvintes. Boa tarde doutor Fernando, bem-vindo mais uma vez, muito obrigada pela presença. Olá, boa tarde, eu agradeço pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Fernando, eu só diria que o mais difícil é o primeiro passo para quem está vivendo esse momento, essa fase depressiva? Eu acho que o primeiro passo para qualquer pessoa é mais difícil, sobretudo para um paciente depressivo. Muitas vezes uma depressão, no início dos sintomas, a pessoa tem uma dificuldade para iniciar as tarefas, mas quando ele inicia até consegue fazer com algum esforço. Sem dúvida o primeiro passo é o mais difícil mesmo. O que caracteriza a depressão? É isso mesmo que eu falei na abertura? Como se a pessoa estivesse impedida de agir, de ter as suas atividades que tinha antigamente, no dia a dia, enfim. Qual é a forte característica da depressão? O que diferencia a depressão da tristeza, por exemplo? O que você citou, sem dúvida, é uma das características centrais da depressão. A falta de iniciativa, a procrastinação, falta de energia. Mas isso é um dos lados da depressão. A depressão é uma doença multifacetária. A depressão é uma doença médica muito abrangente. Envolve também os sentimentos, as emoções, com tristeza, angústia, pessimismo. Tendência a ver sempre o lado escuro, o lado pessimista das coisas, a respeito de si, do mundo, a respeito do futuro. A depressão também tem sintomas físicos, que você falou, né? Falta de energia, fadiga, cansaço, dificuldade para iniciar as tarefas. E a depressão, ela também é uma doença médica geral. Ela também tem características fisiológicas. A depressão afeta, por exemplo, até o nosso funcionamento intelectual. A memória, a concentração, a agilidade no pensamento, o encadeamento lógico das ideias, o pensamento fica lentificado. Então, todas as esferas do psiquismo da pessoa são afetadas, assim como há sintomas físicos. Agora, Cristiana, se para um paciente com sintomas de depressão já é complicado procurar ajuda médica, a gente sabe o que é, a atividade física se torna um desafio, né? Sim. Mas o que nós estamos observando, com o projeto que nós estamos iniciando lá no Instituto de Psiquiatria, é que quando a gente consegue que eles vão a primeira vez, que eles começam a atividade, esse estímulo faz bem e o paciente continua a ir. Porque o que a gente percebe, o que a gente já sabe, é que há liberação de algumas substâncias que dão prazer, que dão energia para esse paciente, como endorfinas, serotoninas e outras que a gente está pesquisando. Quando tem a liberação dessas substâncias, o paciente cria um novo, ele passa a se satisfazer com aquilo, a ver o resultado positivo no treinamento e se beneficiando na sintomatologia da doença. Ele se sente melhor? Se sente muito melhor. Logo depois de praticar atividade física ou não? Isso demora um tempo? Não, o que a gente observa é que na primeira sessão o paciente já sente diferença, porque a liberação dessas substâncias é imediata. Agora, ele pega esse hábito, essa rotina de fazer atividade, de se exercitar, de uma hora pra outra ou não? Quer dizer, demora um pouco pra ele achar que tudo bem, vai lá, eu me sinto melhor. Não, ele começa a observar a melhora dos sintomas nas primeiras sessões. Mantê-lo num treinamento é mais complicado. Mas à medida que ele vai observando essa melhora, e com um pouquinho de ajuda da gente, né? Pois é, essa é a minha pergunta. Como é que vocês incentivam esses pacientes a continuar a se exercitar? No nosso projeto, a gente, o paciente tem que estar lá durante quatro vezes por semana. E ele tem horário, o treinamento é individualizado, ele tem assistência ou da fisioterapeuta ou de uma educadora física constante ali acompanhando o treinamento. E isso dá um pouco de segurança pra ele. Quatro vezes por semana. E quais os tipos de exercícios que vocês recomendam, doutor Fernando? Ou depende do paciente, depende do estágio, do grau de depressão? Como é que funciona? O que se tem na literatura até agora, é algo que eu recomendo pros meus pacientes, é que uma atividade física aeróbica, pelo menos três vezes por semana, por meia hora, isso já tem uma eficácia comprovada no alívio dos sintomas aliado ao tratamento antidepressivo convencional. Então, isso é o que já se tem na literatura. Mas uma coisa que eu costumo dizer pros meus pacientes e pra todo mundo que me pergunta é assim, a atividade física tem que ser algo lúdico e divertido pro paciente, porque assim ele adere melhor. Então, independente da atividade física ou do treinamento que o paciente vai realizar, ele tem que encontrar algo que traz prazer pra ele. A atividade física, ela não tem que ser uma obrigação chata. A atividade física tem que ser um compromisso consigo mesmo prazeroso. Então, repito, né? A atividade física aeróbica três vezes por semana é o que há de comprovado. Porém, qualquer atividade física que seja lúdica pro paciente vai trazer benefício. Por exemplo, tem gente que não gosta de correr, gosta de dançar. Isso acaba trazendo benefício também. Sem dúvida, tem gente que gosta de praticar uma arte marcial. Exatamente. Então, você tem que encontrar atividade física que se adapte à tua necessidade fisiológica e que te dê prazer e entretenimento. Praticando os exercícios, esse paciente diminui o tempo do tratamento da depressão? Não, de maneira nenhuma. O que pode acontecer é trazer um alívio mais rápido. Porém, o tratamento pra depressão, invariavelmente, é de médio pra longo prazo. Porque existe o risco das recaídas. O tratamento médio pra depressão do primeiro episódio depressivo dura, no mínimo, de seis a nove meses. A atividade física vai trazer uma série de benefícios, como um alívio mais rápido, benefícios à saúde física, alívio do estresse e uma série de benefícios que já são amplamente conhecidos. Mas, de maneira nenhuma, o tratamento é abreviado. A resposta ao tratamento é mais rápida. Tratamento da depressão, a gente está falando de tratamento medicamentoso e psicoterapia. É isso, doutor Fernando? Exato. Os principais tratamentos pra depressão são tratamento medicamentoso, que é imperativo. Tratar um paciente deprimido, em sofrimento e vivendo diversos riscos, ele não pode não usar medicação. Isso seria prevaricação. Associado à medicação, a terapia, a psicoterapia, ela traz bastante benefício. E o trabalho da Cristina vem trazer aí um acréscimo de conhecimento com relação à atividade física, que pode, de fato, traz e pode trazer bastante benefício também ao tratamento da depressão. Então, ao redor dos tratamentos principais, que são o remédio e a terapia, uma série de outras modificações de comportamento podem ajudar como exercício. Nós estamos destacando hoje a página de saúde do Jornal Jovem Pan, aqui nos estúdios da Pan, fisioterapeuta Cristiana Carvalho Siqueira e o psiquiatra Fernando Fernandes, pesquisadores do Laboratório de Neurociências e do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Estamos falando sobre atividade física, aliada a outras condutas, pro tratamento da depressão. Se você tem dúvidas, mande um e-mail pra cá, nós estamos no ouvinte, arroba jovempan.com.br ou pelas redes sociais, no Facebook a nossa página Jovem Pan Online ou pelo Twitter, está aberto também, arroba portal Jovem Pan. Vamos falar um pouquinho, Cristiana, das técnicas aplicadas por vocês. O envolvimento com grupos, com objetivos comuns nessa área é fundamental? Ou a atividade solitária pode ter os mesmos resultados para o paciente com depressão? O que se vê nas pesquisas já realizadas é que não tem diferença entre os pacientes que fazem o treinamento ou uma atividade física em grupo ou individual. No nosso projeto a gente usa o treinamento individual, mesmo estando dentro de uma academia onde tem a interação com outras pessoas. A gente sabe que essa interação é muito boa para a sociabilidade do paciente, né? Traz benefícios pela interação com outros pacientes ou pessoas normais. No caso, lá no Instituto de Psiquiatria, eles são tratados individualmente? São tratados individualmente. São três vezes por semana ou quatro? Isso, três vezes por semana durante quatro semanas, o primeiro treinamento. Então, eles durante 40 minutinhos, eles ficam com vocês. São atividades aeróbicas. Aeróbica, na esteira, de caminhada, corrida, ele começa com alongamento, termina com alongamento e faz o treinamento proposto pelo teste ergo espirométrico realizado no início do tratamento. E aí, o doutor Fernando Fernandes, acompanhando esses pacientes, percebe a grande melhora, a grande evolução no tratamento da depressão. Em adjunto ao tratamento convencional, a melhora costuma ser mais rápida num paciente que está fazendo atividade física. Melhora o ânimo, melhora o bem-estar, melhora o sono, principalmente sintomas ansiosos. Melhoram mais rapidamente. Só que os benefícios não são só em curto prazo. Os benefícios em longo prazo também são importantes, né? E a gente está falando só dos sintomas psíquicos aqui, né? Sem contar aí os benefícios cardiovasculares, os benefícios hormonais, autoestima, estético, etc. A gente consegue associar aí a depressão com outras doenças crônicas, doutor Fernando? O senhor faz essa associação? Sim, na verdade, não sou eu. Isso é uma coisa muito bem estudada, bem estabelecida. Dos primeiros estudos da década de 70 já, existe uma relação muito íntima entre transtornos cardiovasculares, infarto e a depressão. Isso aí é muito bem documentado, muito bem estabelecido. Algumas doenças inflamatórias também são muito relacionadas à depressão. Então, a relação entre doenças físicas e depressão é uma relação muito íntima. E isso só demonstra mais o benefício do exercício, porque uma pessoa que tem depressão crônica, por exemplo, ela não está só em risco de sofrimento, em risco de suicídio, em risco de perdas decorrentes da depressão. Ela está em risco de perdas decorrentes de doenças cardíacas também, de doenças inflamatórias também. E a atividade física vai ajudar a prevenir esses riscos que não são propriamente da depressão, mas que estão associados à depressão. Agora, a frequência dos exercícios é fundamental para manter esses resultados, tanto físicos quanto psíquicos? Não, sem dúvida. A atividade física não tem que ser feita por demanda. Ela tem que se tornar um hábito saudável na vida do sujeito. Então, como eu falei, três vezes por semana, um exercício aeróbico é altamente indicado. Não só para o paciente que está em depressão. O paciente que está em depressão vai ter os benefícios, mas para todo mundo que quer manter uma boa saúde, né? Como é que vocês trabalham isso lá, Cristiana? O que é essencial durante a atividade física para mantê-la atraente para esse paciente? Vocês usam música, paisagem? Como é que é o clima? Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar uma diferença entre atividade física e treinamento físico. Treinamento físico, a atividade física é colocada como qualquer movimento corporal. Diferente do treinamento físico, que é uma atividade onde tenha um gasto energético e ele é sistematizado. Ou seja, tantos dias, tantas horas por semana. Nas pesquisas com exercício físico em depressão, o que se observa é uma diferenciação desses resultados em relação à atividade física e treinamento. Os pacientes que foram submetidos a treinamento regular, individualizado, com parâmetros, tiveram uma resposta melhor que os pacientes que apenas se movimentaram. Então, seja fazendo atividades domésticas, varrendo, uma caminhadinha. E é isso que a gente está fazendo lá. Depois de um teste ergo-espirométrico, onde nós avaliamos esses parâmetros funcionais do paciente, a gente estabelece um plano de tratamento regular. E esse plano de tratamento é feito na Academia do Instituto de Ortopedia, do HC. É um ambiente muito agradável, onde várias pessoas participam desse treinamento juntas. Tem música lá também, mas o que se observa é que cada paciente é acompanhado por um educador físico. Então, é essa motivação do treinador com o paciente é que faz ele desenvolver aquele treinamento com o objetivo que a gente propôs. Entendi. E o tratamento da depressão é para o resto da vida, doutor Fernando? Depende. O tratamento para um primeiro episódio depressivo, em geral, dura de seis a nove meses. O paciente normalmente sente uma melhora a partir de duas a três semanas e o paciente normalmente está bom de quatro a seis semanas de tratamento. Porém, o tratamento tem que ser estendido para que se evite as recaídas. Então, já é muito bem documentado que parar o tratamento antes de seis a nove meses aumenta a chance da doença voltar. Uma vez tratado, o paciente livre de sintomas estável durante esse período, ocorre o desmame da medicação. A medicação não causa dependência e o paciente segue a vida dele de maneira normal. Mas nada garante que a depressão pode voltar. O paciente precisa ficar atento aos primeiros sinais da doença e procurar imediatamente o médico novamente caso a doença reapareça. Eu ouço dizer muito assim, doutor, mas depressão tem cura? Eu conheço uma pessoa lá que toma remédio há anos. Muitas vezes, as pessoas têm episódios recorrentes de depressão. E a depressão é uma doença que não causa apenas sofrimento, causa intensos prejuízos na vida ocupacional, na vida afetiva, na vida acadêmica do sujeito, além do risco de suicídio e dos riscos físicos que a gente está comentando aqui. Então, é uma doença muito grave. Então, se uma pessoa tem episódios recorrentes da depressão durante a vida, a partir de três episódios está autorizado o tratamento por tempo indeterminado para evitar novos episódios. Então, depressão não é uma única doença. Na verdade, depressão é uma doença muito heterogênea e o tratamento tem que ser individualizado. O senhor falou que a medicação não causa dependência. Muita gente tem receio disso, desse tipo de dependência. Não, os antidepressivos... existem mais de 20 antidepressivos no mercado. Alguns deles com uma alta eficácia e nenhum deles causa dependência. O tratamento é longo, mas dizer que causa dependência é outra coisa. Nós estamos falando sobre o exercício aliado a outras condutas para o tratamento da depressão com a fisioterapeuta Cristiana Carvalho Siqueira e o psiquiatra Fernando Fernandes, pesquisadores do Laboratório de Neurociências e do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Inclusive, Cristiana, uma pesquisa internacional mostra que os pacientes que praticaram atividade física mantendo aí a frequência dos exercícios não tiveram tantas recaídas, né? Explica isso para a gente, por favor. Isso. Foi uma pesquisa da Universidade de Ducke que tinha uma amostra grande e eles compararam, eram quatro grupos. Um grupo tomava medicação, no caso sertralina, e fazia treinamento. A outra só medicação. E um grupo com medicação placebo e a outra só treinamento. E a medicação placebo. Dentre esses grupos, o grupo que melhor respostas teve foi o grupo que tomou a sertralina e fez o treinamento físico. Porém, o grupo que fez o treinamento físico, diferente do que só tomou medicação, manteve os resultados, a melhora da sintomatologia por mais tempo que o grupo que só tomou medicação. E outro dado é que as reincindivas, a piora dos sintomas também, o tempo, que as reincindivas foram menores no grupo que tomou, que fez o treinamento físico em relação ao grupo que só tomou sertralina. Reincindivas são quando os sintomas da doença retornam depois do paciente ter melhorado. Então, no grupo que manteve a atividade física, isso ocorreu com menos frequência. E por quanto tempo eles tiveram atividade física? Esse grupo fez um treinamento de quatro meses. Foram quatro meses de treinamento? Isso, de treinamento aeróbico, baseado também na frequência cardíaca máxima desse paciente. E aí pôde-se observar esse resultado? Sim. A diferença é que eles fizeram três vezes por semana. Pois não, doutor Fernando, o senhor quer complementar? É uma coisa interessante desse estudo também, é que comparando os pacientes que fizeram tratamento e ficaram sedentários, os pacientes que fizeram uma atividade física qualquer no lar, eles foram melhores que os sedentários. E os pacientes que fizeram uma atividade física mais direcionada foram melhores ainda. Então, conclui-se assim, um depressivo sedentário é muito ruim. O depressivo que pratica alguma atividade física no lar é bom, mas o que tem um treinamento direcionado é ótimo. Então, é aí que entra o trabalho da Cristiana. Entendi. Bom, e por que que é ótimo, né? Quais são esses marcadores biológicos? O que que vocês estão observando na pesquisa de vocês lá no Instituto de Psiquiatria, doutor Fernando? Então, a Cristiana já citou mais de uma vez aqui. Duas coisas são bem conhecidas, né? A atividade física atua nos neurotransmissores, os principais, a serotonina e a dopamina, e também nas beta-endorfinas, substâncias relacionadas com a sensação de bem-estar e prazer. Porém, as alterações neurofisiológicas parecem ser muito mais consistentes, porque se a atividade física provoca um benefício, tem alguma substância mediando isso, tem alguma transformação no corpo que está mediando isso. Então, nós estamos pesquisando o cortisol, que é o hormônio considerado o hormônio do estresse. Já há algum grau de evidência de que na atividade física o cortisol pode diminuir isso, pode melhorar os sintomas depressivos. O BDNF, que é uma substância muito importante para o cérebro na chamada plasticidade neuronal, o que está relacionado com o nosso aprendizado, memória e as transformações cerebrais com o tratamento na depressão. Um paciente deprimido tem alteração de algumas estruturas cerebrais, atrofia de algumas estruturas cerebrais. O BDNF está relacionado com a restituição dessas estruturas e o exercício físico pode aumentar o BDNF. Além de tudo, os radicais livres e o estresse oxidativo podem ser diminuídos com a atividade física. Então, os benefícios da atividade física, se são duradouros, como a Cristiana acabou de citar, é porque existe um substrato bioquímico para isso que nós estamos pesquisando. Agora são 3 horas e 50 minutos, nós estamos conversando com a Cristiana Siqueira e o doutor Fernando Fernandes, ambos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, falando sobre a importância da atividade física para o tratamento da depressão. Com a fisioterapeuta Cristiana Carvalho Siqueira e o psiquiatra Fernando Fernandes, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muita gente que resiste, não quer ir ao médico, tem receio, enfim. A depressão, quando não tratada adequadamente, pode trazer graves consequências? Absolutamente. Mesmo sintomas leves. A gente pensa sempre numa depressão grave. Numa depressão grave, a pessoa está totalmente incapacitada. Muitas vezes não consegue sair da cama. E aí os prejuízos são evidentes. Mas, Patrícia, mesmo sintomas leves da depressão, isso já é muito comprovado. Pessoas que sustentam sintomas leves da depressão por bastante tempo, eles têm menor escolaridade, portanto, têm menor desempenho acadêmico, têm menor renda, menor desempenho no trabalho e são mais solteiros, ou seja, têm um menor desempenho, menor harmonia nos relacionamentos afetivos. Sem contar o risco mais grave de todos, que é o risco à própria vida, né? Que é o risco de suicídio. Então, nós não podemos tolerar sintomas depressivos de nenhuma maneira. É preciso diminuir o preconceito, o estigma. Depressão é uma doença médica muito complexa. Quem acompanhou a entrevista aqui percebeu isso. E precisa de um tratamento eficaz, um tratamento forte, incisivo. Agradeço muito aqui a participação da fisioterapeuta Cristiana Carvalho Siqueira e do psiquiatra Fernando Fernandes, pesquisadores do Laboratório de Neurociências e do programa de transtornos afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Um abraço, uma ótima semana para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos.